E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou pedidos de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo o ministro, nas ocasiões em que saiu do estabelecimento prisional, Jefferson descumpriu as medidas cautelares impostas a ele. Uma das vezes foi quando ocorreu o episódio em que o ex-deputado atirou contra policiais que cumpriam o mandado judicial na casa dele.